A Associação dos Amigos do Bairro Zequinha Amêndola realiza no próximo domingo, a partir das 11 horas, em sua sede, instalada na Avenida Agostinho Pereira, ao lado da Igreja São João Batista, o seu primeiro festival de música sertaneja. Serão distribuídos prêmios em dinheiro para as três melhores duplas do festival, que contará também com almoço, bebidas e porções. E para participar, os interessados têm até esta sexta-feira, às 20 horas, para efetuar suas inscrições por meio do telefone 997185899 ou ir pessoalmente à sede da associação. O diretor Marcelo Cervantes falou sobre este evento cultural da associação e reiterou o convite a toda a população. Nós, a diretoria da associação, mais o Donizete, estamos organizando este evento na parte cultural da música sertaneja e está sendo bem aceito pelas pessoas. Uma oportunidade bacana para as pessoas que cuidam da música sertaneja e mostrar o seu trabalho também, né? Exatamente. Além dessas pessoas que já estão no caminho da música sertaneja, a gente também quer dar oportunidade para aqueles mais que estão iniciando, né? Para que possa também estar se apresentando aqui nesse festival. À frente da organização, o radialista Donizete falou sobre a valorização que a música raiz merece, destacando que mais eventos desta natureza deveriam ocorrer em Barretos. Quero convidar todos os meus amigos violeiros de Barretos e toda a região, você que tem sua dupla sertaneja, para participar do primeiro festival aqui da Associação de Amigos e Bairros do Bairro Zequinha Mêndola, onde você vai ter a oportunidade de mostrar seu talento e concorrer a prêmios. Dessa forma pode vir toda a família, independente de cantar ou não? Opa, vai ter uma galinhada muito boa aqui, além das músicas, a presença do Catira, e vai ser muito bom e todos os nossos amigos de Barretos estão convidados. Música Quem tem mulher que namora é quem tem burro e matador Quem tem a roça no mato me chama que chegou Pai o trio Música 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 Obrigado.